Então a gente vai fazer esse exercício aqui da lista, para mostrar mais ou menos como é que seria um projeto. Para a frequência de 1 mega montou-se um loop como probe com 2 centímetros de diâmetro. Então o nosso loop tem 2 centímetros de diâmetro, logo raio de 1 centímetro. O que significa um probe, ou em português uma sonda? Ele vai ser usado como um receptor de campo próximo. Você pode perceber que o comprimento de onda é C sobre F, vai ser 3 vezes 10 na 8 sobre 1 mega. 1 vezes 10 na 6. O comprimento de onda é 300 metros, quer dizer, um comprimento de onda enorme. E o nosso loopzinho tem só 2 centímetros, então ele é um péssimo, em tese ele é uma péssima antena. Mas ele serve para quê? Como um probe. De repente você tem um circuito com uma linha de transmissão aqui, com um trace, né? E você quer saber onde que está radiando. Você vai seguindo esse probe, você vai movendo ele e você vai ver onde que está a maior radiação na sua placa, por exemplo. Alguma coisa desse tipo. E esses terminais aqui, você vai estar ligando, por exemplo, num osciloscópio ou num analisador de espectro. Uma coisa mais ou menos assim. Então, isso tudo para dizer que o nosso probe aí na realidade ele é um RX. Então, o que ele diz aqui? 2 centímetros compute a resistência de radiação considerando mesmo como um loop infinitesimal. É evidente que nas condições de loop infinitesimal, o nosso comprimento de onda sendo 300 metros e ele tendo 2 centímetros, o que vai acontecer? Na prática, o nosso sistema aí vai ser um loop infinitesimal. Então, provavelmente, a corrente aí em cima dele, como nós vimos na simulação, vai ser praticamente constante. A corrente vai ser praticamente constante em cima do 2π sobre A, que é o comprimento, o perímetro do fio. Então, a resistência de radiação, de acordo com a fórmula do Balanis, é 20π², 2π vezes 1 centímetro, dividido por 300, que é o comprimento de onda. Isso elevado na quarta. Isso dá 3 vezes 10⁻³ ohms. Ou seja, é um curto. Basicamente, isso aí é um curto. Não tem muito o que você discutir. Se você for ver na carta de Smith, ele está exatamente aqui. E existe também, né? Aí, o item, isso aqui seria o item A. O item B, ele está perguntando o quê? Use alguma ferramenta MATLAB CST-FECO para obter impedância de entrada. Bom, O MATLAB, então, nós tivemos uma impedância de entrada de 3,42 vezes 10⁻³, mais 0,2156J. E o FECO, eu fiz também para comparar. Eu tive uma impedância de entrada de 3,68, 3,6 vezes 10⁻³, mais 245 vezes 10⁻³J ohms. O que eu quero chamar a atenção aqui? Primeiro, o MATLAB, ele segue, na página da função, ele segue as fórmulas do Balanes. Então, você vê que esse número aqui, ele está mais ou menos próximo na ordem de grandeza desse cara aqui. Primeira coisa, e ele difere bastante, e ele difere bastante do número que o FECO achou aqui, a impedância de entrada na parte real do FECO. Está 5 ordens de grandeza, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 5 ordens de grandeza além. Você vai perguntar qual que está certo, a diferença é muito grande. A diferença é muito grande porque o número é muito pequeno. A diferença é muito grande porque o número é muito pequeno. Na realidade, se fosse... Os dois casos são curtos. Mas se eu tivesse que apostar, eu acho que o FECO está mais próximo. O número menos 8 para menos 13, menos 13 está meio exagerado. Enfim, o FECO faz uma simulação mais correta de novo. Mesmo que você montasse essa antena, quando você montasse, provavelmente a sua antena seria de cobre ou de alumínio. E haveria N outros fatores entrando no circuito, entrando em consideração, além do que, no caso do Balanes e no caso do FECO, nós estamos simulando com um condutor elétrico perfeito, que não existe na natureza. Não existe na natureza. Então, essas considerações aí, não dá para a gente ficar infeliz com esses valores que nós obtivemos. O que eu achei interessante aqui, e talvez para nós seja até mais válido, é que esse valor está muito próximo desse. Ou seja, a parte imaginária do Match Lab e do FECO, elas estão muito próximas. Estão muito próximas mesmo. Praticamente são iguais aí, quer dizer, então você vê que realmente o negócio está bem direitinho na parte imaginária. Então, esse é o item B. O item C, com base no item anterior, calcule o capacitor para realizar a sintonia. Muito bem, o capacitor, ele sai dessa fórmula, 1 sobre 2π raiz de LC. Se você isolar o capacitor, o capacitor vai ficar como 1 sobre L, 2π, frequência de ressonância ao quadrado. Aqui um negócio que eu chamo a atenção para você, esses valores aqui, esses dois valores, eles são valores de XL. E XL é ωL, ou seja, 2πFL. O que nós precisamos para colocar nessa fórmula aqui é a indutância. Então, a gente vai calcular a indutância do caso do Match Lab e do caso do FECO como sendo o XL do Match Lab, o XL do FECO sobre 2π vezes 1 vezes 10⁶. 2π vezes 1 vezes 10⁶. E os valores que saem daqui, o indutor, ou seja, qual que é a indutância desse fiozinho, está na ordem aí de 34 nRs para o nosso Match Lab e 38 nRs para o caso do FECO. Então, você vê que são valores absolutamente iguais na prática, são valores muito próximos. Com isso, você consegue calcular o capacitor Match Lab, que seria 0,73 µF, um valor relativamente grande, e o capacitor do FECO, usando a fórmula, daria 0,65 µF. Lembrando que esses valores, embora sejam da ordem de µF, você tem que dar um jeito de achar um capacitor cerâmico, no mínimo, para ser utilizado. Você não pode imaginar que você vai usar um eletrolítico. Isso está fora de cogitação, porque o eletrolítico, nessa frequência, ele jamais vai funcionar. Mas o certo seria você medir a sua antena, como você está falando em 1 MHz, você poderia até mesmo usar um osciloscópio. Procurar na internet aí como que você mede, como que você calcula um capacitor ou indutor usando osciloscópios, você mede. Mas os valores, eu chuto que não vão estar muito longe do que nós estamos usando aqui. Muito bem. O próximo item, esse é um item interessante, ele pede o seguinte. Estime a banda de passagem do sistema com base nos itens anteriores. Então, aqui é o seguinte. Esse aqui é o item D. Então, no item D, o que nós fizemos? Nós temos a nossa antena aqui. A nossa antena tem uma parte real e uma parte imaginária. Tá bom? E aqui nós colocamos o nosso capacitor de sintonia, que é esse que nós calculamos aqui. Nós colocamos em paralelo. Nós colocamos em paralelo. Por quê? Porque, como se trata de uma sonda, nós queremos utilizar, otimizar, aumentar a voltagem, a tensão nesses terminais aqui. Então, a gente vai colocar em paralelo. O capacitor, a banda que nós vamos ter, ou seja, é um negócio assim. Ou eu tenho uma resposta assim, ou eu tenho uma resposta assim. Então, esse preto, ambos os dois sistemas têm a mesma frequência de ressonância. Aqui talvez fosse o ganho de tensão. Mas você percebe o que é, qual que é o sentido do fator de qualidade. É onde corta os 3 dB. Então, a banda do preto seria aqui, o circuito preto, e a banda do circuito azul seria aqui, né? Então, aqui seria a banda do circuito preto, e a banda do circuito azul seria essa aqui. A banda do circuito azul é bem maior. Qual que é a fórmula que a gente usa para isso? O circuito sério e o circuito paralelo, eles têm equações diferentes. O fator de qualidade do circuito sério, que a gente não vai usar aqui, o circuito sério é 1 sobre R, L sobre C. E o circuito paralelo, por sua vez, que é o que nós estamos usando, é R, C sobre L. Então, aqui nós vamos calcular, nós vamos ter aqui duas soluções, né? O feco e o MATLAB. Vamos comparar aqui. O feco, qual que é esse R aqui? Esse R, eu assumi aqui a parte real da impedância de entrada. Fazendo isso, o feco deu 1,4 vezes 10 na menos 7 de fator de qualidade. Fator de qualidade não tem unidade. E já o MATLAB deu 1,6 vezes 10 na menos 12. Esses valores são valores extremamente baixos. São valores extremamente baixos. Até arrisco dizer que nem tem muito sentido você falar nesses valores, assim fisicamente, porque um fator de qualidade bom aí, você começa a falar de um fator de qualidade acima de 7, 8, 10, um fator de qualidade de um filtro bom, está em torno de 50, 60. Estou falando em eletrônica, coisas que a gente costuma usar, sem ser muito sofisticado. Quando você fala no fator de qualidade 10 na menos 7, 10 na menos 12, isso aqui é um lixo. É um lixo. Isso significa dizer que você tem muito mais perdas do que efetivamente armazenamento de energia. Ou seja, a sua energia está muito mais sendo gasta em calor no resistor do que efetivamente sendo gerado aí, armazenado nos campos elétrico e magnético. Elétrico pelo capacitor e magnético pelo nosso indutor. O que que então acontece? O Q não é o que nós pedimos, né? A banda, tanto por causa do CR paralelo, ela é escrita como FR sobre Q. E isso aqui vai dar também, né? Colocando aqui 1 MHz, que é a nossa frequência, com esses Qs, vão aparecer valores aí gigantescos. Muito bem. Nem vou colocar aqui, né? O que que vai acontecer? O que significa dizer, então, na prática, se eu for fazer um gráfico como esse que nós recém desenhamos aqui, que o nosso sistema, ele está mais ou menos assim. Aqui eu estou em 1 MHz, né? E eu tenho, na realidade, o meu sistema está aqui, ó. Ele praticamente não cai. Ele praticamente não cai. Ele é todo perda. Ou seja, se aqui é um valor, sei lá, normalizado como 1, 0,7, que é onde deveria estar os menos 3 dB, ele nem chega a bater. Ele nem chega a bater. Por quê? Porque esse negócio tem um fator de qualidade baixíssimo, baixo demais. É a última coisinha que eu queria falar aqui, né? A gente tocou no assunto rapidamente. Essa parte real, essa parte real que nós estamos falando, ela se divide na resistência de radiação e na resistência do fio. Então, essa aqui é a nossa bobininha. Isso aqui é loss, né? São as perdas. E isso aqui é a nossa resistência de radiação. Sempre é bom você colocar na sua cabeça que a resistência de radiação, o que em tese viraria calor aqui, na realidade, no RR, vira onda eletromagnética. Aqui não. Aqui é calor puro. Aquela fórmula R, Rho, L sobre A de resistor, ou seja, a resistência de um cilindro, A é a área e L é o comprimento e Rho é a resistividade, esse negócio não funciona muito, esse negócio não dá certo em RF. Por quê? Porque em RF, fazendo o desenho aqui, pela skin depth, ou profundidade de penetração em inglês, a corrente não vai circular aqui como se fosse descer. Quando a frequência aumenta, a onda, a densidade de corrente só vai querer ficar aqui nas bordinhas. Então, a resistência de alta frequência é muito maior do que a resistência a descer, porque ela só tem a bordinha para ficar. Ela não quer, ela não fica. Os campos forçam com que as correntes fiquem só na periferia do seu cabo, da seção transversal do seu condutor. Então, não ache, não acredite que simplesmente porque aplicando essa fórmula, você vai achar a resistência de loss. O livro tem alguns comentários interessantes sobre isso, o Alanis tem alguns comentários interessantes sobre isso. Você dá uma procurada e aí você, na parte de dipolos, ele fala um pouco sobre isso, e aí você vai chegar a, você vai entender melhor como funciona. Na prática, de novo, na prática você faria o seu probe, o seu coisinha aqui. Vou tentar desenhar aqui. Você pegaria um coaxial, colocaria aqui nesse coaxial aqui, por exemplo, um BNC, um cabinho BNC aqui, um cabinho BNC, aqui você abriria o seu coaxial, ficaria o shield aqui para o lado e aqui o nosso vivo, né? E você faria aqui um troço assim, ó. Você faria aqui com um aramezinho, um negócio assim. Aí você colocaria diretamente essa ponta aqui, como eu falei anteriormente, ou num analisador de rede, ou num analisador de espectro, ou num osciloscópio, e você tentaria medir aí o R e o L que você enxerga diretamente nessa ponta, né? Isso aqui pode ser aí, sei lá, um RG58, coisa do tipo.